A gente não tem que conversar com o pastor, a gente não tem que ficar atrás daquele farofeiro que fala, 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 em nome de Deus cometendo pecado todo dia. Lula, você já comeu uma farofa de cuscuz? Rapaz, eu adoro a farofa, seja ela de cuscuz, seja ela de ovo, seja de bacon, seja do que for, Lula. Farofa é coisa maravilhosa e nordestina é demais. Agora, quando você fala de forma pejorativa, chamando o pastor de farofeiro, é porque você não sabe o trabalho social que esses homens fazem. Aqui em Salvador, Lula, inclusive, nós temos vários bairros, várias comunidades, que são literalmente dominados pelo práfico de drogas, que é o que mais está assustando a gente aqui no nosso estado da Bahia. E você vai lá nesse gueto, às vezes o estado não consegue chegar com a nossa briosa polícia militar aqui do nosso estado, mas lá você vai encontrar um pastor que está pregando o evangelho, dizendo que Jesus transforma a vida do homem. E quantas vidas, Lula, Deus tem transformado através desses farofeiros que você quiser citar. Mas quero dizer a você, Lula, que de forma pejorativa, os nossos pastores não são farofeiros, não. Eles gostam de uma farofa, assim como eu gosto também. Vem cá, Lula, no gueto, conhecer o trabalho que esses homens de Deus fazem. E você deveria lavar sua boca com criolina quando você fosse falar de homens de Deus. Lula, tome vergonha, venha comer uma farofa na Bahia, que farofa é coisa boa. Deus abençoe a sua vida. Sem Jesus Cristo é impossível.